Fala meus parças, a missão de hoje é ídolo da Copa A gente tem que se caracterizar de algum jogador que a gente gosta, que a gente se identifica E tem um cara que eu gosto muito, que além de ele jogar muita bola Ele também é conhecido que as vezes ele dá uma de goleiro, as vezes ele sai mordendo a galera por aí É ele mesmo meus parças, Luiz Soares, Uruguaio, Luizito Soares Então vou representar ele, até estou um pouco acima do peso porque eu treinei muito a mordida Estava mordendo hambúrguer, mordendo pizza, mordendo chocolate Mas como eu falo, quem corre é a bola E seguinte meus parças, não esqueçam de comentar aqui Hashtag sou o boleiro na Copa Vamos para a Rússia papai, vamos assistir a final da Copa lá na Rússia honrando a passada E deixa o like e se inscreve aqui no canal E agora vamos acompanhar a preparação do bolerito Soares para a Copa do Mundo Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror Respeito que pode chegar aonde nós chegou É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror Respeito que pode chegar aonde nós chegou Essa aqui é lançamento, foi a tropa que lançou Oh, 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 no passinho do jogador Oh, 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 no passinho do jogador Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? Só não me gué, que bolada, hein? Que que é isso, leguelé? Oh, 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 no passinho do jogador Oh, 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 no passinho do jogador Só não me gué, só não me gué, ó em flecha Têm parecido, a Begrita Soares Boladito Soares Nossa, papai Vamos Vamos lá, bacadita Porque o que está é, já por jogar, vai na passada da cancha, é muito mordida, muitas mordidas. Aí é assim, aí é, muito mordidas, muito mordidas. Ah, 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 olha vai, ah, ah, a lupadita, lupadita, é, ah, cachadita da cancha na lucha sergales para conquistar a mundial, é, mochita, é. Ei, amigos, estamos chegando na cancha, dá uma treinadita para a Carpa do Mundo, uma cartilada para chegar e conquistar a Carpa do Mundo, é, boliditas suáreas, é. Vai uma mordida aí, ah, 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 ah. Vamos treinar a finalização. Dale! O que aconteceu, bolerito? É bola! Pelota! Pelota não me gusta! Entra no gol! Entra no gol! Agora, eu vou treinar umas defesas que sempre necessita de defesas em as águas muito importantes ao compõe a minha lei da féra. Agora, a nossa preparação e movimentação diária é treinar os modidistas. Treinar os modidistas. Este foi o meu treino. Estou muito preparado para chegar na capa do mundo. Andar na passada, né? E muitos gols e muitas rodidas. É nóis, papai! É isso aí, meus parças! Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram a produção e tirem um pouco da barba. Uma missão quase impossível que foi criar cabelo, né, meus parças? Mas espero que vocês tenham gostado da resenha aí. E não esqueçam, hein? Comentem aqui. Hashtag sou o boleiro na Copa. Vamos para a Rússia, meus parças. Vamos assistir a final da Copa lá na Rússia. Vamos honrar a passada. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis, papai!